Terça-feira, semana-feira, o Instituto de Ciência da Saúde de Dili realiza a cerimônia judiciária etapa ICUS-Tinan Acadêmico Rihonrua Rondú Resinhat, o finalista de Hirakne, que é a fase final de estudo e graduação. A cerimônia, o reitor ICUS-Leon Borges e a intervenção para o Judiciário Cira continua a aprender, também a etapa da lei e os ICUS-Tinan Acadêmico para o processo morrer, mas a gente vai começar a lutar para o futuro de Cinaruk. Foi o meu esforço tomar, a rua se inicia o torre, mesmo a soro desafio hoje, mas vê-la lá com a minha esperança, que consegue atingir o objetivo de mim em minha cara. Mas vê-la lá, os ICUS-PAIMI, e me sei a luta de mim na área. O mundo agora, o mundo ainda bem globalizado, na cúnua competição entre nação e nação, entre município e município. Estamos no campo de trabalho limitado. Mas veja o fiar que está em mim e eu na boca e no buquida. Também, lá hoje, e me aprende de teoria, mas bem-lhe a nós, prática e a instituição, o governo de União, nesse hospital nacional de Guilherme Valdades, hospitais de referência Cira, centros de saúde Cira, no nosso serviço comunitário Cira. E me outro tem que sair profissional. No bucato aprende. Também educação, lá e a fronteira. Ali em Cira. Ali que o bucato sai de funcionário público de carica e oportunidade de agradecer. Mas bem-lhe cria o campo de trabalho para a raça. E hoje, atividades saíram de importante, mas bem-lhe retando, o ato de rumo para a nossa vida, doido, doido, doido. Judicista em farmácia em ICS Adelino Feliciano e a esperança para o futuro, ICS-A-Belar lutar na ciência e a território nacional, nessa instituição acadêmica Ida-NB, a reliu para a área de saúde, no lhe ameaçamos para a minha maluco Cira, ato que continua a casa em Nova Dinas, onde ele alcança o objetivo de ir Ida-Ida, e a esperança moris. A esperança é a esperança para o futuro. A instituição da saúde, a localidade da município, a facilita os colegas Cira-NB, a que continua a ir a escola, a instituição da saúde, que continua a ir aiva, que continua a ir a 35-40. A unhaçamos na ciência, a unhaçamos por episódio de Ida-Ida, a que continua a ir a kalian, a que está emagrestando, a que estirando, a que está emagrestando, a que está emagrestando, e a que está emagrestando, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL